Hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida, que estão me perguntando muito sobre isso. Então, desculpa se tá um pouquinho tremendo, sei lá, porque eu tô segurando ele na mão. Esse vídeo vai ser rápido, curtinho. O que seria melhor? Flocos de aveia, farelo ou farinha? Eu sempre gosto, sempre utilizo e indico todos os meus pacientes a utilizar o flocos. Pode ser, sim, o flocos fino, não precisa ser aquele grosso, aquele grande, pode ser o menorzinho. Mas por que não a farinha e nem o farelo? Apesar de ter os mesmos nutrientes, a concentração é muito menor de benefícios. E um dos benefícios maiores da aveia é a sua fibra, chamada beta-glucana, que realmente limpa as nossas artérias como se fosse, sabe, uma vassourinha. Sai varrendo e retirando toda a nossa gordura, né? A gordura que tá no nosso organismo. Então, o interessante é você fazer o uso de aveia de forma frequente, se você puder, tá? Se você for intolerante a glúten, dá uma olhada, compra aquela sem glúten, porque pode ter glúten em relação à aveia, glúten cruzado, sabe, contaminação cruzada. Então, pode ter. Mas o ideal é você usar flocos de aveia, seja no seu shake, seja no seu assado, seja de manhã no seu iogurte com frutas, na sua receita que está utilizando aí para a aveia. A fibra dela é uma das fibras mais emagrecedoras que nós poderíamos, essa beta-glucana, poderíamos usar. Então, assim, para o processo de emagrecimento, desintoxicação, eu amo aveia. Quando eu tenho... deixa eu arrumar aqui rapidinho... Ai, desculpa! Quando eu tenho pacientes que estão muito acima do peso, nós utilizamos, nós já entramos com uma dieta de 15 dias de aveia, e o resultado é impressionante. Eles realmente diminuem a dor, porque como a circulação melhora e retira essa gordura que tem aí nas artérias, você tem uma melhor circulação, logo você tem mais disposição, e quando você tem uma melhor circulação, você tem uma menor inflamação no organismo. E eu não sei se você sabe, a opacidade, estar acima do peso, é inflamatório, tá? Então, a gente tem inflamação porque não tem uma boa circulação. Então, se você quer uma boa circulação, você quer estar mais disposto, mais disposta, e quer consumir aveia, assim, de uma forma realmente benéfica, consuma flocos de aveia. Tritura em casa. Posso triturar? Posso. Posso fazer a farinha no meu liquidificador? Pode. Por que eu não posso, então, comprar a farinha? Vários motivos. Primeiro, porque quando se tornou farinha, assim, é porque ela já estava mais velha mesmo, e já fizeram o uso dela para a farinha. Você entendeu? Enquanto ela está nova, ela está em flocos. O processo que, quando você faz em casa, ele é menos agressivo, né? Então, você já faz e já utiliza praticamente a farinha. Posso fazer um pouco e deixar ali guardada? Pode, mas você vai consumir logo. Então, as fibras ainda vão conter. Não vai ser o tempo que está lá numa loja de produto natural aquela farinha. Então, assim, quer o benefício integral, ou pelo menos o maior benefício da aveia para o processo de emagrecimento, para desintoxicação e desinflamação? Então, utilize flocos de aveia. Pode ser flocos mais grossinho, pode ser flocos fininho, mas utilize. Pode fazer farinha em casa, você triturar? Pode também. Precisa armazenar na geladeira, só se onde você mora é muito quente. Se eu armazenar na geladeira, vai conservar mais tempo? Vai conservar mais tempo. E como que eu armazeno fora? Em lugar seco, né? Ambiente, lugar seco. Primeiro, o pote tem que ser bem seco, arejado, tá bom? E não pode pegar sol. Então, pode colocar no pote de vidro, bem seco, num lugar onde seja fresquinho. Essas são as dicas para você armazenar aí qualquer alimento, né? Que você sabe que pode integrar ou que pode mofar, ou que tem um, né, criar bichinho. Então, assim, você sempre armazena em local seco, fresco, arejado. Beleza? Qualquer dúvida, anota aqui. Assim que eu ver, eu te respondo. Abraço!